Mais um dia aqui de Marvel's Capcom Infinite, dessa vez vamos continuar aqui a história, estamos aqui com a Chun-Li com o Nova Ok, deu um pequeno lag ali, mas tudo bem, a gente tem que derrotar esses inimigos Mas o que que é esse? Coisa fácil, mano, nossa O problema do Nova é o alcance daquele ataque dele ali, como é que eu uso a Power Stone, mano? Ah, é só um negocinho assim Nossa, juregui Eu prefiro a Chun-Li, a Chun-Li estava melhor, hein Eita Caramba, ela virou o Neji do Naruto Quem manjou essa, manjou Boa Agora você aqui, né Ah, mano, eu sou um bosta, mano Tinha que fazer isso aqui, ó Tá, mas como é que eu... Oh, louco, tem... tem essa rasteira aqui Isso aqui é bom, melhor, inclusive Tá com... eu ouvi Depressive ao invés de Impressive Será que vocês estão ouvindo coisas? Acho que sim Ah, isso aqui acho que não dá pra defender, é só pra, tipo... Sai daqui! Ah, dá sim Eita Como é que eu faço o Poder Especial da Joia? Hein? Não Hipercombo Como é que eu faço a... aquela coisa Guia... guia de controles Tempestade do Infinito LB mais RB, ok Ae Ó, louco Tô agressivo Mano, deixa eu tirar um negócio aqui de cima da minha mesa Ok Agora vai ser outra batalha já? Caraca Ou tá carregando, tipo, pra voltar pras cutscenes Não sei Isso aqui é um modo história também divertido até Tipo, não é nada Ai, meu Deus, que coisa linda Isso aqui é... daorinha Que agora é como Rocket Raccoon E X, né? É só apertar pra cá que ele já dá o... Come on at Vai Ah, mano, como é que ele... Ah, ele ainda... Nossa Ok Ok Aff O que é que ele já dá o 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 que ele já É o que a gente, talvez, né, assim, precise de um pouco de assistência, porque tá muito cheio. Acho que a gente vai jogar com o Capitão América e o Striker, ou... Não, Striker? Não sei lá. Não é Striker! Ah, ok. Ah, mano, a mão do Chris ali. Shotgun! Oh, mano, a gente vai ver o Chris em breve aqui no canal, hein, cês tão ligado porquê, né? Resident Evil 7, a DLC. Bem ansioso aí pro que a Capcom está fazendo com o Resident Evil. Não vai ter loot box, eu espero. Pra quem não sabe esse meme da loot box, é que, tipo, um monte de jogo tá adotando essa política de loot box. Até o Shadow of War que a gente vai ter, ou teve série aqui no canal, né, então... É algo bem bizarro. Jogos, tipo, single player, tá ligado, aqui. Já era. Tá aí. Facinho. Acho que essas batalhas são mais pra, tipo, encher um pouco, tá ligado? Pra encher um tempo. Só que, tudo bem, eu entendo que... Ah, eles devem ter feito umas duas, três horas de cutscene no modo história. Eles querem botar pelo menos o do... Eita. Eles querem botar pelo menos o dobro disso no jogo, né? Ó, agora os caras brutos, tá ligado? Nossa. Que... Olha aí, ó, que otário. Caraca. Morreu, deixa eu fazer alguma coisa. Arquei, né? É, vem. E aí? Ele falou a comem ou é impressão minha? Ok, eu preciso trocar pro Hulk. Porque esse aqui, Hagar, é meio bizarro, hein? Eu, pelo menos, não aprendi nada de bom com ele. Tenta. Ah, mano, a defesa desse cara... Gigante. Acho que tá com a... Ah, acho que tá com várias pedras. A gente podia ter usado, né? Caso eu estivesse cheio. Não vi ali se tava cheio ou não. A gente podia ter usado qualquer coisa. Que isso? What the fuck? Pega um barril. Watch. Vai. Não. Ah, dá pra trocar no meio do bagulho? Isso é da hora. Ah, dá pra ativar o Infinity Storm ali. Aliás, ali depois do meio, já. Nossa, esse Hulk tá forte, hein? Pô. Tava com quatro aqui no bagulho da Azush. Acho que já deu, né? Dimensão Makai. É onde tá o... Como é que é o nome dele? Jedha? É. Dante, sonho de Sparta. Half human, half demon. And a traitor de ambos. Você realmente pensou... Mano, só pariu de falar. Vamos fazer isso. A gente vai de Dante contra Jedha? O que é isso? O que é isso? Não fracassei. O que é isso? É o... É o Sasuke. O que? O que? Assim, literalmente, o que? Assim, ele virou um robô com asas? O Dante? O que? Eu... Isso? O que? Enfim, tá carregando agora e vamos ver o que aconteceu. Será que isso é tipo um robô feito pelo Stark pra pegar o Jedha? Ou... Ou... É um robô feito pelo Dante, não sei. Não faz sentido. Pra... Imitar o... Ah, faz sentido até. Só que não. É o Dante de forma do capeta. Nunca joguei... Deve os May Crys da vida, então... Não mando. Não jogo muitos jogos da Capcom, na real. Então... É, faz parte. Amigo. O segredo do Jedha é acertar ele de longe. Vai. Ah, como é que ele bloqueou isso? Mano, ele parece Deadpool, mano. O Dante. Nessa roupa. Assim, especificamente. Ah, o A... O A, no caso, o X dele, sei lá, depende do seu controle, é atirar pra baixo. Ah, mano. Mano, que roubado. Quebrado, cara. Quebrado. Mano, amigo. Para de virar o Fidget Spinner no ar. Não. Quê? Ah, que roubado. Vai. Aê. Amigo, para de voar. Eu sei que você tem asas. Não precisa usar ela, tá? Eu não tenho. Isso é muito desequilibrado, ok? Vamos fazer um trato. Eu te pago cinco salgados. Ali. Ali é na esquininha, hein? Você tá cinco reais a coxinha. Ah, mano. Não é possível isso. A defesa do cara é infinita. Ah, o que vai acontecer agora? Toma menos dano, é isso? O que que acontece, mano? Olha, se vocês já falaram, eu não lembro, tá? Ele é literalmente o Deadpool. Ah, mano, é infinito o bagulho da Soul Stone. Quebrado. Vem. Ah, qual foi? Ah, tá aguardando o especial especial mesmo dele, né? Vai. Ah, não é possível isso. Será que tem que estar perto? Por isso que ele... Ah, não. Ah, ok. Rouba a minha alma, se é. Ah, não. Amigo, se tu fizer isso mesmo... Eu não quero mais falar contigo. Cara, não dá pra eu defender. Eu tô literalmente defendendo aqui. Ah, posso me teleportar ali. Eu nem sabia. Ok. O que é que você teleporta pra cima, amigo? Sendo que, tipo, tecnicamente não é muito saudável isso. Sendo que ele ataca... Ok, deu. Não, só os mais nobres de souls são fortes para obter o poder da Soul Stone. Não, só os mais nobres de souls são fortes para obter o poder da Soul Stone. Nobre. Não, só os mais nobres de souls são fortes para obter o poder da Soul Stone. Não, só os mais nobres de souls são fortes para obter o poder da Soul Stone. Thor, por favor. Conte-lhes a lua. Calma aí, gente. Vou meter o prego nessa cachorra. Calma aí. Mentira, tá, gente? Foi só força de expressão, ok? Foi só, tipo, vício de linguagem, tá? Não meti prego em ninguém, não. Só em mim mesmo. Ok, é... Eu já tô literalmente, tipo, 30 segundos encarando essa tela. Vai carregar ou não? O que que tá carregando aí? Tô com medo. A gente faz a... a gente bota aquela musiquinha de elevador. A gente já vai terminar o jogo, será? Não, não sei. Cachinhas douradas. Cachinhas douradas. Um beijo. Pocker up. Ready. Não, sim. Fight. Whip hole, whip hole. Eita, pega. Whip hole. Counter. É, o cara tá me counterando aí. Ó, tô. Que isso? Toma. Tô roubado. É, ela vira um navio de guerra. Vai. 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 Ai, ele fica imortal quando ele faz... Não imortal, mas ele fica, tipo, imparável. Quando ele faz aquele ataque ali. Isso é meio bosta, hein? Vai. Vai, 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 pega. Pegou, né? É, pegou, né? Ah, mano Por que ele só reflete as coisas? Isso é engraçado Vai Aê Vamos fazer a Mind Stone aqui Ah, mano, ele só rebate É a única coisa que ele faz, é um bosta mesmo Ah, agora você vai Ou não, ok Ah, ok, aham Sim, sim Mais um pouquinho Ah, finalmente Já era Homem de ferro Nossa, Homero, que piada horrível Nós vamos voltar para você Eu prometo Eu vou voltar para você Agora é treta Ah, sim, vai ser assim na lata mesmo Ok, né Então, não Acho que ele vai ter um estágio final ali, né De certo Eu vou voltar para você O Tron, né O Sigma Deve ser isso, mano Isso é isso Acai ele com tudo que nós temos Pronto Ok O Tron, ok Eu trouxe aí Você não é o cara mais forte do universo Aparentemente Mentira Talvez seja Ninguém falou que ele era, na real Ele só falou Eu vou exterminar toda a vida biológica Isso não é nada difícil Caramba, hein Amigo Por favor Tá todo mundo dando muito mais dano, né Ex-Guardiana Aumento de velocidade E aí, Outron Que isso O que você fez do Super Ok Ah, dá para trocar as joias Ele também está com várias joias Então é Batalha de joias Vai Uhum Só um ex-Guardiano, tá ligado Guardiano, sei lá Como é que é É ex-Guardian mesmo, né Porque A fusão Sei lá o que que é, na real Eita Eu também posso É, assim eu também posso Que isso Eita Ferra a gente, né Amigo Eu posso Atacar de longe Se tu ficar assim Eu posso Ficar assim Ah é Então vem, vai Eu já era Outron Sigma O que? Ele destruiu alguma coisa? Tá bom Able City Ok Eu pensei que eu poderia ficar Capture o momento É o seu funeral Ok, vamos trabalhar rápido Então, o que vamos fazer? Ah, o Thanos ia ficar assim De bobo Ah, o Thanos ia ficar assim Você não poderia esperar Compreender Tanto poder Humor-me Eu vou Phrase-la de uma forma Que a sua mente Deve entender Ah, olha Que mente É muito legal As frases infinitas Tão uma frequência harmônica O dispositivo Deve ser acostumado Para fazê-los Cerem Para amplificar E regular Sua força Verdade Vê? Isso não foi tão difícil Eu preciso apenas Para a Estão de Time Estar em âmbito Enquanto a interface Deidatica 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 Ah, claro Você faz isso Então, isso é Ground Zero For the Convergence Ah O que é maior No flashback Flashback? 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 After our Super Team-Up Attack Destroyed the Symbiote? O que é maior Você não viu isso? O que, mano? Isso não... 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 O que a Estão de Time revelou para você? Deidatica 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 Toda a gente faz por isso um dia. A gente está trabalhando juntos, usando-o, te atrapalhando. Você mentiu. Oh! Você não sabia! Isso é estranho. Uh, Stark. Dê-me o tempo, Stone. Eu vou ver por mim mesmo o que você está morto. E então eu vou te matar. Você esqueceu de dizer, por favor. Ok, então... Tá bom. Então vai ser o Frank West e o Tony Stark contra o Thanos. Porque o Tony Stark ensinou que o Thanos está sendo traído pelo amor da vida dele. Que é a morte, então... Isso é meio bizarro, na real. Vocês viram o Thor Ragnarok? O Thor Ragnarok tem a... Não, não é a morte, né? Isso aqui é tipo... Tipo a morte. É pra ser a morte. Então dá pra eles... É tipo... É tipo essa morte aí, só que não, entendeu? Então eles podem, tipo, substituir. Como assim, mano? Meu controle está com problemas aqui. Vamos me desafiar? De jeito maneira. Você quer ir contra ele? Ele vai me matar! Do Frank West contra o Thanos. Do Frank West contra o Thanos. Eita, hein? Eita, hein? Unaby! Calma aí, deixa eu só ver aqui. Tá, os hiper combos dele... Deu mais dano agora. Ou seja, se ele der o especial, ferrão. Assim, traduzindo pra vocês. Uma linguagem... Family friendly. É, eu sou o... Um... Um match no 9 aqui, né? Trouxo. 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 Vai. Eita, ok. O dano dele está bem aumentado, né? Agora, quando entraram o Frank West, a situação complica. Aí, eu defendi, né? Mas tudo bem. Ok. Ah, acho que está ferrado. Vem. Vem. Mano, esse cara usando... Os poderes e batalhando contra o Thanos. O que está acontecendo nesse jogo? Esse jogo é fan fiction. Um jogo. Disgusting. dois, três, três. Vem! Mano olha a velocidade desse raio, mano. Nunca vai acabar. Vai. E deu. Eu não acredito que ele realmente fez isso. Eu não esperaria nada mais do infinito. Mas o nosso tempo aqui está no final. O mal e o mano ficou de pé tudo bem. Por que? Stark! Ei, eu sei o que eles dizem. A amor sobe. Verdade. E vocês todos vão compartilhar minha dor. Eu sou desapontada, pai. Você teve uma tristeza, e você foi desesperada. Mas, ainda assim, você foi louco para me confiar. Você está preparado. Ok, então a gente está de Thanos aqui. O seguinte. O vídeo foi esse. Tchau, tchau. Nossa, esse foi muito cego. Enfim, avalia o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.